A Secretaria de Meio Ambiente de Barueri está com três cursos abertos para todos os interessados. Temos um curso chamado Introdução à Gestão Ambiental Urbana. São os próprios técnicos da Secretaria que fornecem o curso. Temos o curso Riqueza de Barueri e Mata Atlântica. Vamos conhecer um pouquinho quais são os remanescentes de Mata Atlântica que tem no município, o que a gente pode fazer para preservar esses remanescentes. Vamos conhecer um pouquinho o plano municipal de Mata Atlântica. E temos, por fim, o curso Sustentabilidade na Prática. Da inquietação à ação. Vamos aprender na prática como a gente pode incorporar as questões ambientais no nosso dia a dia. Todos os cursos da Secretaria são gratuitos, com aulas uma vez por semana. Eles vão começar agora no dia 14 de agosto. Você pode pegar mais informações pelo site da Secretaria, sema.barueri.sp.gov.br ou pelo telefone da Secretaria, 4199-1500. Venha fazer parte dessa turma, vamos cuidar da nossa cidade. Obrigado.